Todo mundo faz chacota de vesgos. Não importa se você é branco, se você é negro, se você é gay, se você é isso. Todo mundo zoa vesgo. Os vesgos são excluídos pela sociedade. Vamos buscar a melhoria pros vesgos. Não serás mais vesgo. E ruxa nessa B aí. A classe tá desvalorizada. Nós vesgos temos que nos unir. Mas olhando certo, ó. Sem olhar torto pros outros. Nossa, eu vou... Passar na faca, você passar na faca. Pera, 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 pera. Deu não, deu não, deu não. Tá na liga. 100%. Liga o costas. Um olho no peixe e outro no gato. Gostei. É, mano. Sabe por quê? Rapaziada, sabe por quê que eu não respeito quem defende? Ah, e não pode zoar tal coisa? Sabe por quê que eu não defendo isso? Porque ninguém nunca me defendeu por ser vesgo. Eu sofri preconceito de todo mundo. Não importava a cor da pessoa. Não importava a sexualidade. Todo mundo já fez piada comigo na época da escola. Todo tipo de pessoa possível. E ninguém nunca me defendeu. Você acha que eu vou parar pra ficar defendendo os outros? Todo mundo. Sabe. Brincadeira. Não é assim, não. Não faça com os outros que você não conseguiria que fizesse com você, hein. Tem fundo. Por favor, apertar W. Porque eu sou only W, ó. Eita. Não importa se você é preconceituoso. Não importa com quem. É verdade. Escola pública. Os caras lopravam por qualquer motivo. Ô, escola pública é complicado, mano. Evitar falar palavrão porque o YouTube não gosta. Mano, na escola pública eu sofri a... Ah, não vou falar que é... Sei lá, não sei falar. Mas, mano... Mas aqui, olha. Uma coisa é sofrer bullying. Preconceito. Outra coisa é zoeira. Você reconhece quem tá zoando na maldade e quem não tá zoando. Na época de escola, os mais preconceituosos são os que não gostavam de me zoar. Falavam... Ai, não pode zoar ele, não. Mas... Mas você... Nossa, a pessoa tá me defendendo. Que pessoa da hora. Ô, vamos falar... E aí, como é que você tá? Ela ignorava. Tá ligado? E o pessoal que me zoava, eles que me acolhiam. Eles me acolhiam. Então é assim, mano. As pessoas que defendem... Ai, não pode isso. São as mais preconceituosas. Eu aprendi isso na... Na pele. E eu senti isso na pele. As pessoas que falam que ditam regras são as mais preconceituosas. E eu aprendi isso. Tô tacando uma tijolada na minha cara, mano. Mas é sério. Eu tô falando sério isso aí. As pessoas que mais defendem o que pode e o que não pode ser zoadas são as mais preconceituosas. Isso eu aprendi por experiência própria. O que aconteceu comigo. Quando uma pessoa te zoa, ela não se importa com o problema que você tem. É óbvio. Tem pessoa que zoa. Tem gente que zoa pra poder se achar. E tem gente que zoa pra brincar. A pessoa que não te zoa... Ela é assim. Eu não vou te zoar. Mas eu também não quero andar com você, não. Porque você é vírus. Mas na época de escola... É igual eu falo. É... Eu tenho muito trauma. Não vou negar, não. Eu sou muito traumatizado. É complexo. E muita gente acha que é frescura. Mas não é não. Eu também achava. Nossa, é vírus. E depois que você começa a entender, mano, as coisas, você fica... Caraca, mano. É verdade. As pessoas que mais acham que é frescura são as que mais tem, tá ligado? Traumas. Porque ela trata como frescura. Eu tratava. Você tem noção, rapaz? Eu vou contar uma história pra vocês. Eu não gostava de mulher. Eu não falo gostar de ser vírus. Eu falo que eu tinha ódio de mulheres na época de escola. Porque as pessoas... As que mais me humilhavam na maldade eram mulheres na época de escola. Os moleques zoavam brincando. E viravam meu amigo. As meninas não, mano. Eu humilhava. Ficava no cantinho dando risada, tentando te rebaixar e tudo. Era sempre mulher, entendeu? E daí... Eu cresci meio que com raiva. Hoje eu entendo. Eu parei com isso. Não. Eu não tinha aquele... Nossa, é mulher. Isso aqui eu desmerecia, não. Eu era tipo assim, mano. Eu ignorava. Eu não dava tanta atenção pra mulher, por exemplo. Pra mulher. Porque eu tinha raiva. Porque ele foi assim... Nossa, sempre que eu sou humilhado é por uma menina. E eu não encho o saco de ninguém. Não conversava com ninguém. Eu só ficava na minha. Eu só ficava de boa ali no cantinho e tal. Não falava com ninguém. Eu era mó suave na época da escola. Não enchi o saco de ninguém. E eu ficava tipo assim. Por que a menina tá pegando o meu pé sem motivo? Aí eu fiquei num ódio, entendeu? Eu ficava com raiva. E daí eu aprendi a parar com isso. Depois que a esposa do meu irmão mais velho. Perguntou... Do meu irmão do meio. Perguntou pra ele. Se eu tinha algum problema com ela. Porque eu não dava tanta atenção quando ela falava. E era automático. A gente tava automatizado daquilo. Aí depois eu falei. É verdade. Eu não dou atenção pra mulher, Isabel. Não era do tipo. Eu nunca desrespeitei mulher nem nada. Falando. Não, a mulher é isso. Não. Eu sempre defendi. Só que eu também não ficava dando ideia. Eu sempre ficava naquele jeito. Tipo assim. Ah, é complicado. É complicado esse assunto. Opa. Eu já mudei completamente minha mente, cara. Respeito muito e tal. Eu sei que é um ser humano normal como qualquer outro. Eu já mudei bastante minha cabeça. Porque eu comecei a entender a inteligência emocional. Como é que funciona essas coisas. Mas é da hora. Na época de escola, família. Teve uma menina. A menina bonitona na época de escola. Uma loirinha bonitaça. Cara. Eu nunca conversei com ela. Nunca falei com ela. Não saiu nem o nome dela ainda. Até hoje. Do nada. Ela só chegou assim. Mandou pro meu amigo. Falou assim. Chega dele lá e fala com ele que ele é bonito. Mas só de costas. Aí beleza. Aí chegou ali mesmo assim. Nossa. A menina tá te chamando bonita. Aí na hora que eu olhei pra ela assim. Fiquei. Ô coração foi lá em cima. Falei. Caraca mano. Ela tá me chamando de bonito. Aí foi. Mas é só de costas. Aí foi. Mano. Aí ela foi. Tava na rodinha de amigos assim. Aí na hora que eu olhei pro meu olho. Ela começou a fechar a conta de mim. Entendeu? Aí. Nossa mano. O ódio ficou. Essa menina. Tem dois filhos hoje. E o pai abandonou. Não é zoando não. O pai abandonou mesmo. E rolava muitos dias cara. Muitas das meninas. Eu já fui muito molhado pra mulher em escola. Muito. Eu nem chegava em mulher. Nunca cheguei em mulher em escola. Nem chegava em mulher. Cheguei duas vezes só. E tomei um fora. E eu não tomei um fora. Tipo assim. Não. Não. Não vai rolar não. Não era um fora. Era o fora. Não mano. Ela esculachava a minha história. Humilhava. Não era aquele fora qualquer. Aí depois eu tô. Por ter tomado esses dois foras na minha vida. Eu parei de chegar em mulher. Entendeu? Aí foi só depois de adulto. Porque tipo assim. Muita gente falava comigo assim. Não. O não você já tem Rafael. Mano. Eu não tinha só o não cara. Não era só o não. Era sinistro cara. O meu irmão. Ô velho. E olha que jorda. Pra quem não sabe. Eu falei do meu irmão né. O meu irmão. Ele teve a vida completamente diferente de mim na escola. Ele fala comigo que ele queria voltar pra época de escola. Porque foi a melhor época da vida dele. Aí ele falou comigo assim. Quando a gente mudou pro bairro nacional. A gente tava conversando esses dias. A gente mudou pro bairro nacional rapaziada. Aí. Ele falou como assim. Cara. No meu primeiro dia de escola Rafael. Eu peguei uma menina. Eu peguei uma menina bonitão. No meu primeiro dia. Eu já peguei. E tinha duas meninas querendo ficar comigo. Meu irmão é bonitão e tudo. Desencolado. Ele falou. Tinha duas meninas querendo ficar comigo. Eu peguei uma delas. Eu falei. No meu primeiro dia de escola. Umas 15 pessoas. Não tô exagerando. Deve ter perguntado pra onde que eu tava olhando. E uma delas foi o professor. Quantos vezes tem aqui. Essa é velha. Essa é velha. Mas eu tenho irmão. Meu irmão. Ele não tem culpa não cara. Tipo assim. As coisas deu certo pra ele. Ele sempre me defendeu. Porque tipo assim. Normalmente o pessoal tem ódio de irmãos. Porque os irmãos. Quando acontece isso. Eles concordam com a atitude. Tipo assim. Nossa. Olha. Ele dá risada. Meu irmão não. Ele me defendia filho. Foi um exidente. Mano. Falava mal de mim. Meu irmão queria bater. Dá porrada filho. Ele era brabo. Ele não gostava não. Meu irmão me defendia muito. Ele era assim. E não era do tipo assim. Não. Só eu mexe com meu irmão não. Não. Meu irmão me sempre me respeitou. Mano. Ele sempre me respeitou muito. Ele sempre foi muito amigo. Tanto que os únicos amigos que eu tenho no bairro nacional. São amigos dele. Entendeu? Não. Meu irmão é gente boa pra c***. Cara. Ele é. Mano. O meu irmão. Eu falo. Ele chega a ser um filho. Tão gente boa que aquele c*** é. Não. Ele é uma c*** gente boa. C*** cara. Eu falo. Não tem como ter um coração tão bom não mano. Os dois irmãos são c***. Porque o nosso irmão mais velho. Ele foi nosso pai. Meu pai. Ele foi um bom pai. Na verdade. Ele não foi um bom pai não. Porque vendo esse meu irmão. Como é que ele é pai. Com os filhos hoje. Eu falo. Meu pai foi um péssimo pai. Esse meu irmão. Ele é presente demais mano. Ele joga bola todo dia com o moleque. Faz tudo. Mas o nosso irmão mais velho. Foi nosso pai. Nosso irmão mais velho. Que ajudava em casa. Ele formou na escola. Começou a trabalhar. E comprava presente pro meu irmão e tudo. Eu não tava nascido ainda não. Não. Na verdade eu tava. Eu era muito novo. Eu não lembro. Depois a gente vai fazer um vídeo. Contando a história. Nós três rapaziada. O vídeo vai ficar supimpa. Vai ser da hora o vídeo. Vocês vão gostar mano. Vai sentar eu e os dois na mesa. Assim pra gravar entendeu. E você. Seria um bom pai. Não sei. A gente nunca vai saber. Quando a gente não for mano. A gente nunca tá preparado. Eu só vou saber quando eu for. E daí na época de escola rapaz. Rolava muito desesolher cara. Você tem quantos anos? 25. Minha mãe já sentou muito pra comparar. Como é que foi a época de escola cara. Nossa. Eu falo mano. O único momento feliz da minha vida. Naquela época. É quando eu saí da escola. Que era bom. Porque aí meu irmão me levava pra lan house. Ele levava pros lugares. A gente vendia picolé junto. Já vendia latinha. Isso aí não é zoeira não. Eu e ele a gente. Capinava a lote dos outros. Pra poder ganhar dinheiro. Porque a gente não pedia dinheiro pra nossa mãe. Porque a gente sabe que a nossa mãe não tinha dinheiro. A gente fazia as coisas. Trabalhava por fora. Era muito doida uma frase. Que todo mundo. Porque como a gente era os únicos. Branquinhos de cabelo liso. Na quebrada. Aí o que que acontece. Quando a gente ia fazer alguma coisa. Eu vou falar na mentalidade deles. Eu não quero falar de uma forma. Pra me cancelar. Que não era normal. Nossa. Um cara branco. De cabelo liso. Todo playboyzinho. O aparelho de playboy. Fazia essas coisas. Pra eles. Entendeu? Aí o que que pega. O pessoal sempre falava a frase. Pra gente ia fazer um. Capinar o lote. A mulher. Ah é. Nossa. Você vai capinar o nosso lote. Você tem certeza. Vocês fazem isso. É tipo assim. Essas frases. Na cristal. Que a gente tava fazendo aquilo. Aí meu irmão sempre contava a história pra eles. Aí foi o pessoal. Ah. Nossa. Que isso. Eu não sabia. Vocês não aparentam ter uma vida dessa. Minha mãe. O pessoal tinha muita inveja da minha mãe. O pessoal. As amigas. E minha mãe era bonita. Minha mãe era muito bonita. E o pessoal tinha inveja dela. Porque falava que minha mãe tinha. Três filhos. E os três tinham a pareça de filhos. Parecia filho de rico. Eu nunca entendi. Eu entendi só depois de adulto. Eu ficava. Por que que eu pareço filho de rico? Eu não entendia. Aí depois que eu fui entender como é que funcionam as coisas. Na vida real e tudo. Eu falei. Ah. Agora eu entendo. Balão. 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 Postas. Entendeu? Rolava muito. E o meu irmão mesmo. Ele rolava muita confusão com ele na escola. Porque ele. O pessoal achava que ele era playboy. E achava que ele era folgado. Aí até conhecer ele. E o pessoal parou. Ele começou a jogar bola com a galera do bairro. E o pessoal foi vendo que ele não tinha aquela condição. E não era tão folgado. Você já pensou em fazer faculdade? Cara. Eu ia fazer faculdade em programação. Só que eu desisti. Porque eu comecei a. No mesmo tempo que eu ia fazer a faculdade. Eu comecei a ficar muito bom no CS. E comecei a entrar em time. Tá ligado? Aí eu falei. Aí eu falei com o meu irmão. Meu irmão que me ajudou ainda. Eu lembro que eu era muito bom no CS na época. Eu tava no time. Tava eu, o GB. Os caras lá e tudo. Eu falei com ele. Cara. Compra um computador pra mim. Por favor. Me ajuda. Eu posso ajudar também. Tudo. Ele, meu pai e eu. A gente comprou esse computador. Porque eu sei que eu sou bom no jogo. E eu sei que eu consigo vingar. Na época. Aí ele foi e me ajudou. Eu era novinho. Minha mãe já tinha empresa já. Ele começou a trabalhar. Mas ele já começava a ter uma condição melhor. Eu sabia que eu era muito bom. Todo mundo me enchia o saco, mano. Você tem que focar, velho. Você é muito bom. Você é isso. Você é aquilo. Eu só me enchia o saco pra jogar personalmente. Aí eu fui começar a jogar, cara. E deu certo. Eu cheguei. Eu cheguei lá. Só que eu não me mantive. Porque eu fui criar conteúdo pro YouTube. Ah, eu fui seguir o ramo da programação, ô fantasminha. Porque eu já sabia programar, tá? Eu fiz um curso de programação. O marido da minha prima, ele tem uma empresa de programação aqui em Minas Gerais. E daí ele me viu programando um dia no computador. E ele me... E falou, cara, você gosta disso? Ele foi. Ele viu o que eu tava fazendo. Ele falou, cara, você é muito bom, velho. Você é muito bom. Você aprendeu sozinho? Eu falei, aprendi sozinho. Enrolando. Eu só... Eu nunca vi videoaula. Só ficava falando lá e conseguia desenrolar. Programação mesmo, no código. E daí ele falou, vou pagar um curso pra você, você quer? Eu paguei. Aí ele fez uns testes lá. Eu treinando pra topar o meu teste e tudo. Aí ele foi e gostou muito de mim. Só que aí no momento que eu já ia ingressar na faculdade, eu tava até... Eu acho que eu ia entrar na Pitágoras. Eu não lembro qual faculdade. Porque eu não tinha... Já tinha passado o negócio do Enem. E... Meu pai falou, vai, eu posso te ajudar. Meu irmão falou que me ajudava na faculdade também. Vai fazer e tudo. Porque é um ramo que eu sei que isso é bom. Só que ao mesmo tempo, rolou o que rolou no CS. Entendeu? Qual ligagem em Java? Eu sei programar em Java. Eu faço qualquer programação que você quiser. Qualquer... Eu desenvolvo qualquer aplicativo... Eu sei fazer Java normal e Java mobile. Eu... Mano, eu falei com o meu irmão mesmo. Eu falei... Ó, eu falei... Renato, velho... Eu sei que eu sou muito bom no CS e tudo. Cara, eu quero muito ser profissional e eu sei que eu vou virar. Por favor, velho. Investe no meu sonho. Eu falei já com ele. Ele investiu. Java é da hora. Como a primeira linha que eu aprendi foi Java, eu não vejo essa chatice toda que o pessoal fala, não. Eu nunca Java com a Springer, Springer. Tem meio, tem meio. Ih, passa na faca. Tem o sapão. Eu tava bom no Java E sozinho comecei a aprender Javascript Porque, mano, você entende uma linguagem Você consegue ler outra, tranquilo, com mais facilidade E eu tava ingressando No mercado já, cara, aí rolou isso Eu era muito bom, mano, programação Um defeito na programação é que eu tava me ficando Meio bitolado, tá ligado? Eu era bitolado com coisa futurista Eu queria automatizar tudo Eu era meio bitoladinho Entendeu? O programador ganha bem? Não sei, eu não sei quanto que ganha Eu não consegui, eu não cheguei a fazer ainda Eu acho que eu não te escutei não, né, Zé Ruela Ah Eita Pô, essa doce tá quebrada, hein, cara Tá matando de longe Não, eu não vou focar nisso, não, cara Hoje eu crio conteúdo, o conteúdo é uma coisa da hora O negócio tá crescendo, tá fluindo, tá gerando agora Eu não vou cair pra dentro da programação, não Agora eu faço o que eu amo Criação de conteúdo Eu ia focar nisso em 2017 Pra 2018 Criação de conteúdo Tchau, 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 tchau Obrigado.